Ao iniciarmos nossa jornada, adentramos o reino do desconhecido, explorando as práticas ocultas como bruxaria e espiritismo. Notavelmente, o Novo Testamento, em 1 Timóteo 4, 1, associa o crescente fascínio pelo ocultismo aos sinais do fim dos tempos. O Espírito Santo nos adverte que no futuro alguns abandonarão a fé, seduzidos por espíritos enganadores e ensinamentos demoníacos. O ocultismo, definido como o segredo sobrenatural, é exemplificado por práticas como magia negra e satanismo. Recordamos os magos Janes e Jambres, que desafiaram Moisés, avançando para o embate entre Moisés, Arão e o faraó no Egito, conforme Êxodo 7 e 8. Moisés e Arão, enviados por Deus, demandaram a libertação dos israelitas, validando sua missão através de milagres. Moisés, renomado por seus feitos miraculosos, destacou-se em poder e autoridade, estabelecendo um legado até a vinda de Jesus Cristo, o Messias. Na comissão divina, Deus habilitou Moisés a operar maravilhas, como demonstrado no episódio da Sarsa Ardente, Êxodo 4, 1, 18. Diante das incertezas de Moisés, Deus manifestou sua presença transformando um cajado em serpente. A narrativa se entrelaça com a resistência dos magos do faraó, que tentaram emular os milagres de Moisés. Êxodo 7, 8, 13. Contudo, foram superados pela soberania divina. Moisés prosseguiu com sua missão divina, realizando milagres perante o faraó, enquanto os magos egípcios, apesar de suas tentativas, não puderam igualar o poder de Deus. Com a saga épica do confronto entre Moisés e os magos egípcios, testemunhamos uma luta sobrenatural, desdobrando-se no palco da história. A primeira praga, que transformou as águas do Nilo em sangue, desencadeou uma cadeia de calamidades para o Egito. Os magos, com suas habilidades ocultas, conseguiram replicar este fenômeno, mas, em um ato de pura insensatez, optaram por intensificar a maldição em vez de revertê-la, exacerbando assim o sofrimento do povo. A magia, longe de buscar aliviar a dor, visava apenas exaltar sua própria relevância. A narrativa nos mostra que, apesar dos esforços dos magos, eles falharam em reproduzir a segunda praga, reconhecendo finalmente o poder sobrenatural de Deus manifestado através de Moisés. A resistência dos magos diante da onipotência divina ressalta a futilidade do ocultismo diante da majestade de Deus. Mesmo que as forças das trevas possam imitar milagres, a supremacia de Deus é incontestável. A história nos convida a refletir sobre a eterna batalha entre a luz divina e as sombras do mal. Ao considerarmos o contexto mais amplo, encontramos uma conexão fascinante com as profecias dos últimos dias. A habilidade de realizar feitos milagrosos por meio das trevas e a disposição de aceitá-los como verdadeiros são sinais proféticos mencionados nas Escrituras. Em Apocalipse 13, 13, 15, testemunhamos a descrição de eventos sobrenaturais que enganam as massas, prenunciando tempos de tribulação. O apóstolo Paulo, ao discutir os sinais dos últimos dias em 2 Timóteo 3, 1, 9, destaca características que ressoam em nossa sociedade atual, alertando sobre a decadência moral, o narcisismo e o abandono da verdade. Esses elementos ecoam até hoje. A reflexão profética nos chama a discernir os sinais dos tempos, mantendo-nos vigilantes diante dos desafios espirituais. Paulo nos exorta a nos afastarmos daqueles que ostentam uma aparência de piedade, mas negam seu poder. Este é um apelo à vigilância espiritual, resistindo à sedução de promessas enganosas e permanecendo fiéis ao verdadeiro poder de Deus. O entendimento das Escrituras ilumina nosso caminho em meio às complexidades dos últimos dias. Assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, devemos nos posicionar firmemente contra a oposição ao divino. Nos tempos finais surgirão aqueles que desafiarão a verdade, com mentes corrompidas que os tornam incapazes de abraçar a fé. No entanto, sua insensatez se tornará clara para todos. Assim como Janes e Jambres, os magos egípcios que desafiaram Moisés, esses enganadores em Éfeso resistem à verdade. Embora seus nomes não sejam explicitamente mencionados no Antigo Testamento, eles são reconhecidos como os principais feiticeiros convocados pelo faraó para replicar os feitos milagrosos de Moisés. De maneira similar, os impostores em Éfeso se opõem à verdade com suas mentes distorcidas. Contudo, como Janes e Jambres, suas limitações serão expostas, e eles serão forçados a reconhecer, ainda que relutantemente, a glória de Deus. Paulo, em suas cartas, adverte que milagres, ou pelo menos a ilusão deles, são ferramentas de Satanás. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, ele alerta sobre o engano através de sinais e prodígios falsos, ressaltando que tais manifestações não são garantia de veracidade. Satanás, mesmo nos tempos modernos, tem suas limitações, e Deus permanece soberano. O texto enfatiza a necessidade de buscar a verdade na palavra de Deus, pois sem ela, prevalece a escuridão. A advertência é direta. Satanás pode se disfarçar de anjo de luz, mas é um enganador. Os verdadeiros soldados de Cristo estão prontos para resistir às suas ciladas, encontrando a verdade unicamente na palavra de Deus. Apesar dos progressos tecnológicos e descobertas científicas, o fascínio pelo ocultismo persiste. A curiosidade inata e a busca por soluções simples para os dilemas da vida continuam a seduzir muitos. No entanto, o texto nos alerta que o envolvimento com o ocultismo, embora possa parecer inofensivo no início, pode se tornar uma armadilha da qual é difícil escapar. O ocultismo atrai as pessoas com promessas sedutoras e informações tentadoras, mas sua essência é governada por demônios. Esse engano continua, e a procura por respostas imediatas pode levar a um declínio espiritual. A verdade, conforme destacada nas Escrituras, é a única fonte confiável contra as trevas do ocultismo. É crucial entender o perigo extremo do envolvimento com o oculto, uma prática que Deus adverte severamente contra, como demonstrado em sua orientação aos israelitas. Conforme prescrito em Levítico 26, aqueles que buscam médiums, invocam os mortos ou se entregam ao Espiritismo, enfrentarão exclusão da comunidade e a ira divina. A Igreja de Éfeso, como descrito em Atos 19, 17 e 20, rejeitou veementemente a magia e os artefatos ocultos. A manifestação do poder de Deus inspirou muitos a confessarem e renunciarem suas práticas mágicas. Os praticantes de magia queimaram seus livros, avaliados em 50 mil peças de prata, em um ato público, fortalecendo assim a influência da palavra do Senhor. O episódio dos Filhos de Ceva exemplifica a rejeição total das forças demoníacas. Os cristãos confessaram seus pecados e destruíram seus livros de magia, cortando todos os laços com o mal. A confissão e a destruição desses livros desmascararam a crença no poder secreto da magia. As nações vizinhas de Israel estavam imersas em práticas abomináveis aos olhos de Deus, como adivinhação e bruxaria. Deus outorgou ao seu povo o poder de expulsar essas nações, pois tais práticas eram repugnantes à sua vontade. Paulo e Silas, em sua viagem pela ilha de Chipre até Pafos, encontraram um falso profeta e feiticeiro conhecido como Bar Jesus, que estava associado ao proconso Sérgio Paulo, um homem em busca do conhecimento da palavra de Deus e da salvação eterna por meio da fé em Cristo. Pafos, na costa oeste de Chipre, era conhecida por sua imoralidade e obscuridade espiritual. Nesse contexto, Barnabé e Saulo enfrentaram um embate entre a imoralidade e a escuridão espiritual, um reflexo do paganismo do Império Romano. A primeira jornada missionária de Paulo serve de cenário para a história de Elimas. A igreja em Antioquia, movida pela oração, jejum e direção do Espírito Santo, escolheu Barnabé e Saulo para a missão. Elimas, cujo nome sugere filho de Jesus ou filho do Salvador, opôs-se aos esforços missionários tentando desviar o proconsul da fé. Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, confrontou Elimas com autoridade, denunciando sua natureza enganosa e o chamando de filho do diabo e inimigo da justiça. Por meio de discernimento espiritual, Paulo pronunciou um julgamento divino sobre Elimas, deixando-o temporariamente cego, um milagre que reafirmou a soberania de Deus. Ao cegar temporariamente Elimas, Paulo conduziu o proconsul à fé, evidenciando o poder divino. A resistência enfrentada pelos missionários reforça sua missão. A cegueira de Elimas reflete a transformação de Paulo e a justiça de Deus. A narrativa adverte sobre as consequências espirituais de desviar outros da verdade. A história de Elimas, sem arrependimento, motiva a busca sincera por Deus. A cegueira do feiticeiro guia o governador Sérgio Paulo à conversão ao cristianismo. A narrativa alerta contra o ocultismo e a importância de discernir as artimanhas de Satanás. É vital manter-se firme na fé e revestir-se da armadura de Deus para enfrentar batalhas espirituais. A luta espiritual vai além do físico, enfrentando entidades malignas. A Bíblia adverte sobre os riscos de buscar o sobrenatural sem a orientação do Espírito Santo, cuja santidade é crucial para uma busca verdadeira. A pureza espiritual é vital, pois existem espíritos maléficos que operam além do Espírito Santo de Deus. Práticas como adivinhação e feitiçaria que buscam conhecimento do futuro por meios sobrenaturais são condenadas, pois podem levar a sérios problemas.